Oi bebês, oi amores! Nossa rapidinha de hoje é sobre a evolução. Vamos falar de provas da evolução. Amores, Darwin e Lamarck, eles explicaram a evolução, cada um da sua maneira. Mas a gente precisa de argumentos consistentes. E a evolução é um conteúdo tão grande, com tantas informações, com tantos detalhes, e a gente vai dividir essas rapidinhas em três rapidinhas. Essa primeira, vamos falar das provas da evolução, que são as provas embrionárias, as provas bioquímicas, as anatômicas e as fósseis. As provas anatômicas, amores, elas têm a ver com as características homólogas e análogas dos indivíduos. Então, a gente primeiro vai falar de homologia. Nas provas homólogas, você analisa os indivíduos da seguinte maneira. Eles têm a mesma origem embrionária, mas têm partes do corpo com funções diferentes. Olha essa imagem aqui. Ela está mostrando os membros anteriores de vários grupos de mamíferos. O que aconteceu com os mamíferos? Uma irradiação adaptativa ou evolutiva. Em função de uma mudança de nicho, uma mudança de hábita, eles tiveram que modificar também as características do corpo, para capturar a presa, para buscar o alimento, para se defender do predador. Enfim. Quando se falar de órgãos homólogos, você associa à irradiação adaptativa. E agora, na analogia. A analogia, eu observo o seguinte. Os órgãos, eles têm a mesma função, mas esses seres têm diferentes origens embrionárias. Se você analisar essa imagem aqui, a gente tem um peixe, a gente tem um réptil, uma ave e um mamífero, todos no ambiente aquático. O que foi o que eles mantiveram em comum? As nadadeiras. Eles mantiveram o mesmo hábita. Então, houve o quê? Uma convergência adaptativa. Ou seja, eles vivem no mesmo local, mantiveram uma característica do corpo para sobreviverem e se adaptarem melhor a esse ambiente. E o que é que isso nos reporta na evolução? Que a ancestralidade comum, ela pode estar vinculada a esta prova da evolução. Ok, bebês? Agora vamos falar das provas embrionárias. E falar da teoria da recapitulação de Henkel. Olha também essa imagem bem interessante. O que Henkel dizia? Que num determinado momento do desenvolvimento embrionário de todas as espécies, elas lembram um ancestral comum, porque elas são muito parecidas no determinado momento do desenvolvimento embrionário. Ou seja, a ontogenia ou ontogênese, que é o estudo do embrião, nos reporta a filogenia ou filogênese, que é o estudo da espécie. Então, se você analisa a embrião e analisa o indivíduo, você percebe que existe um determinado momento do embrião em que todos os indivíduos são muito parecidos. Por que não acreditar que todos eles vieram de um mesmo ancestral? A outra prova, bebês, da evolução, são as provas bioquímicas ou relógio molecular. Nós temos aqui essa imagem de uma proteína que foi observada em todos os indivíduos que se queria comparar ou analisar a ancestralidade. O que você escolhe? O material genético inteiro do indivíduo? Não, você escolhe um gene. Um gene que dê origem a uma proteína. Essa proteína, amores, ela tem que estar em todos esses indivíduos que você analisa. E o que você vai analisar de cada uma dessas proteínas ou da proteína escolhida? A quantidade de aminoácidos. Quanto mais aparentado esse indivíduo estiver do outro, menor número de aminoácidos a menos eles terão. Quanto mais distante ele estiver, mais quantidade de aminoácidos a menos ele vai ter. Tipo, o homem tem 145 aminoácidos na molécula de hemoglobina. O chimpanzé tem 145 aminoácidos. Ou seja, não há diferença na quantidade. Se você analisa o Résus, ele tem 143 aminoácidos de diferença. Mais aparentado, o gorila, o orangotango e o chimpanzé do homem do que o Résus e todos os outros animais. Ok, bebês? Então, esse é o relógio molecular. E a última prova, amor, da evolução são as provas fósseis ou paleontológicas. Você analisa ossos, você analisa dentes, unhas, cabelos, coprólitos, é bebê, cocôzinho que o animal comia, que deixou nas fezes, tudo isso pode se fazer uma análise do tempo em que ele viveu naquele momento na Terra. Então, por exemplo, os fósseis ou a parte óssea de todos os ancestrais da espécie humana, o australopteco, o homo habilis, o homo eretos, o neandertalense, o homem de cromaiom, observem o tamanho, o crânio, a altura. Isso você faz uma análise e você consegue ver o parentesco ou a ancestralidade entre eles. Ok, bebês? Então, quatro provas da evolução, embrionárias, anatômicas, paleontológicas e moleculares. Ok, bebês? Ok, amores? Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa rapidinha, que ela foi feita com muito amor e carinho. Vai lá no meu site e vai lá no meu canal no YouTube, dá aquela curtida e deixa sempre o seu comentário que eu vou amar. Tchau, bebês! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Tchau, amores! Abertura